Seguinte, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui num jogo muito doido, um jogo diferente que eu ainda não trouxe aqui no canal, mas que não é tão diferente assim, porque é um jogo da Pig, exatamente. É um novo jogo da Pig aqui, fora do Roblox, que nós iremos jogar e descobrir como é que funciona e fugir da Pig e tentar escapar desta casa esquisita. Mas é o seguinte, antes de começar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Então faz isso antes de eu abrir aquela porta ali. Então vai, deixa o like e se inscreve em 3, 2, 1 e... Valendo! Vai, 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 vai. Corre, deixa o like e se inscreve rápido, rápido. Acabou o tempo. Você conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber que eu vou dar um coração nos comentários e vocês viram que a porta, ela abre e ela para. Eita, tem coisa... Eu estou vendo o passo. Isso não é bom. A Pig deve estar chegando, galera. Meu Deus. Tá, calma. Eu estou ficando com medo. Deixa eu sair daqui. Ai, 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 galera. Onde será que ela está? Aqui está o maior passo lá na cozinha. Ah, é o meu passo mesmo. Que susto. Ah, tá, é meus passos. É quando eu saio de lá. Faz um barulhão, não sei porquê. Ok. Eu tenho que arrumar um jeito de escapar dessa casa, tá? Então, ó, aqui eu posso correr no shift. Beleza. Vamos tentar abrir alguma porta aqui. Isso aqui dá para abrir. Até agora nada, galera. Eita. Um porãozão ali. Será que é difícil esse jogo? A gente vai descobrir hoje. Mechei uma tesoura aqui. Será que essa tesoura é para alguma coisa? Ctrl, Ctrl abaixo. Nossa, olha esse quarto. Coisa horrível. Ai, 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 galera. Até agora eu não vi a Pig não, hein? Eu, hein? Ó, achei outra tesoura. Eita, isso aqui dá para interagir. Ah, bom. O que está falando para a gente pegar? Um negócio aqui. Uma chave. Sei lá o quê. Beleza, né? Vamos procurar. Ah, tem mais alguma coisa que dê para interagir aqui. Tem um cofre. Não, é só isso mesmo. De boa. Tranquilaço. Ok. Vamos que vamos, gente. Cadê você, Pig? Será que essa casa é da Pig mesmo? Não é possível. Ela não apareceu até agora. Será que eu consigo... Ai, que susto. Eita. Eita, a porta está trancada. Mas fez mó barulhão, credo. Estou ouvindo barulho. O que é isso? Olha ali. Olha ali, galera. Ela me viu. Ah! Sai de trás de mim, seu bicho feio. Ela me pegou. Não acredito. Tá, então vamos lá. Vamos nós, novamente. Eu não faço ideia de como a Pig apareceu ali. Mas é que ela apareceu. Ela apareceu, galera. E agora eu não estou conseguindo abrir essa porta. Ah, tá. Deixa eu abrir a porta. Tá. E o nosso objetivo é fugir. Não tem jeito, né? Eu não vou mexer mais naquela porta, não. Que foi quando eu mexi naquela porta que ela apareceu. Não. Não é pra cá que eu quero vir. Ai, que bugado. Não abre a porta direito. Eu quero tentar achar aquela porta do porão lá que eu tinha visto e eu não entrei. Deve ter entrado lá. Essa aqui? Acho que é essa aqui. Não, não é essa aqui, não. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Acho que era essa. Boa. Vamos que vamos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É possível. Eu tenho que achar uma chave, alguma coisa aqui, gente. Se não... Eu vou ficar só perdendo pra Pig. Isso aqui é um bug. Opa. Isso aqui é de abrir? Eita. Eita, buguei. Gente, eu buguei. Ah, consegui sair. O que é isso aqui? Dá pra abrir? Não dá. Ai, ai. Não tem nada, galera, pra abrir aqui. Vamos ver se eu encontro alguma coisa. Um baú. Esse baú não abre. É, galera. Nada de chave. Nada de nada aqui pra gente usar. Isso aqui serve pra alguma coisa? Não. Também não. É, vamos subir, então. Fazer o quê? Ai, ai. Essa Pig tá muito doida. Vamos lá. Tava dando pra interagir com alguma coisa, só que eu não sei o quê. Calma aí. O que era isso que tava interagindo? Ah, era a porta. Fui iludida. Ah, aqui é aquele mesmo quarto, gente. Não tô entendendo. Não sei o que eu faço nessa casa. Tô perdida. Nossa. Vou subir mesmo. Não tem jeito. Não achei mais nada. Essa porta aqui não abre. Deixa eu ver. Nem sinal dela. Essa aqui também não abre. Essa aqui abre? Opa. Tá, vamos procurar, né? Alguma coisa pra cá. Às vezes dá pra interagir com algum armário. Alguma coisa do tipo. Aqui tá falando pra eu encontrar o jeito de sair da casa. É impossível sair dessa casa. Eu vou ficar aqui tentando até amanhã. Não é possível. Como é que eu vou fugir daqui, galera? Ali tem um jeito de ir lá pra fora. Bom, até agora eu não achei nada, hein? Não achei nada. Vamos que vamos. Sabe que a pia aparece? Vamos testar? Deixa eu ver se ela apareceu naquela hora. Olha ela ali, ó. Toda vez que eu tento abrir aquilo, ela aparece. Faz até um barulho. Quer ver? Cadê onde ela tá? Quero ver de onde ela brota. Olha ela aí, ó. Toda vez que eu tento abrir, ela aparece. Olha. Galera! Vocês viram? Aquela porta abriu. Aquela porta não tava abrindo antes. Ah, não. Não é possível. Calma. Vamos de novo. Vai. Vamos lá. Mais uma vez. A gente tem que... Hum. Isso aqui tá meio estranho. Ok. Vamos lá. Vai. Galera, vocês perceberam que abriu aquela porta? Isso que eu não entendi. Aquela porta, ela abriu. E, ó. Eu não posso sair por aquela da frente porque ela chama a atenção da Pig. Por quê? Ai. Por que eu não consegui abrir essa porta antes? Nossa. Essa porta não tava abrindo antes. Eu não tinha conseguido vir aqui. Ah. Se tivesse me falado, né? Ah. Tá. Vamos que vamos. Deixa eu ver o que eu encontro nesses quartos aqui, né? Tem alguma coisa pra eu interagir? Ó. Tem um livro aqui. Não. Não dá. Não tem nada nesse quarto. Vai. Vamos que vamos. O que é isso? Nossa. Essa estátua é muito feia. Ai, ai, ai. A porta buga. Ai, galera. Cabeça de cavalo. Essa cabeça de cavalo tava lá. Será que eu vou botar lá? Apareceu a bolinha porque pra mexer na cabeça de cavalo. Deixa eu correr. Vai tomar cuidado com essa pia aí. Essa doida. Que ela aparece. Vamos ver. Será que é aqui? Ué. É aqui que coloca? Eu tô com a cabeça de cavalo, cara. Ó. Ah, não sei. Será que não é? Ó. Foi. Ah. Tá. E aí? Era só isso? Colocar a cabeça de cavalo. Não deu em nada. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Hum. Beleza. Bom, vamos continuar explorando lá em cima? Ver se a gente encontra alguma coisa. Esse quarto aqui eu já olhei. Nada de chave. Nada de nada. Ok. Esse quarto aqui. Não. Isso aqui é a saída. Aquele quarto foi o que eu achei. É a cabeça de cavalo. Mas eu nem terminei de olhar tudo, né? Alguma coisa pra interagir aqui. Nada. Tá. Beleza. Bom, deixa eu ver do outro lado. Vai. Eu acho que a Pig só aparece se a gente tentar abrir aquela porta, galera. Sinceramente. Acho que é isso. E essa porta aqui não abre, hein? Tá. E agora o que eu faço, hein? E essa porta aqui não abre, não. Também. Eu não entendo. Sério. Ai, aqui de novo aquele porão. Isso aqui que tá meio estranho, galera. Tem tipo um... Um negócio aqui. Nossa, mas isso aqui dava pra interagir antes? Eu não entendi. Eu já tinha vindo aqui perto, eu acho. Meu Deus. Vamos correr, vamos correr. Nossa. O que ele tem pra cá, hein? Top demais. Top demais. Tá. Eu não devia ter chamado a intenção da Pig aquela hora, então. Era só eu não mexer na porta que ela nem aparece, então, galera. É bem tranquilo. Será que eu já consegui? Ih, não é possível que seja só isso. Não é possível que seja só isso, cara. Calma. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu abrir a porta. Vamos ver. É a saída? É a saída? Eita, tem um portal. Eita. Entrei no portal. Travou. Por que eu não consigo mexer? Então, galera. Acabei de bugar o jogo. Pois é. O jogo é bugado. Que isso aqui, será que é de celular? Não tô entendendo. Era pra continuar, provavelmente, né? Que apareçam uns comandos de celular na tela. Um botão de pause ali em cima. Quer saber de uma coisa? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Se você quer que eu continue esse jogo aqui. E descubra o que aconteceu. Que no site não tá dando. Não sei. Vai ver um aplicativo. Mas eu não achei esse jogo pra celular. Enfim, deixa o like. Se inscreve. Ativa o sininho. Me segue no Instagram. No TikTok que tá aí na descrição. E é isso. Valeu. Falou. E tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto